Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos. Aqui é o canal da Vem Ver. Eu vim agradecer aos 700 inscritos que estão no meu canal, aos meus amigos que estão me acompanhando, tá? Muito obrigado mesmo. Sem vocês o meu canal não teria crescido. Junto a live do Marcos Watanabe, tá? A divulgação é feita todas as 10 da noite. O Marcos Watanabe tem me ajudado muito a crescer. Quando eu fui pra live, eu tinha 100 inscritos, gente. E eu consegui 700 inscritos. Estou muito feliz e estou muito nervosa também fazendo esse vídeo porque eu não sou acostumada a aparecer em vídeo, então eu fico vergonhosa. Não sei como agir muito bem, se a iluminação também está bem pra vocês, tá bom? Mas muito obrigada. Eu vim agradecer de todo o meu coração mesmo. Obrigada, meus amores. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.